A Câmara de Araraquara aprovou o projeto para dar mais transparência aos contribuintes com as contas públicas. A lei obriga os imóveis alugados pelo município a exibirem placa de identificação com dados do contrato. Atualmente, são mais de 50 locados pelo Executivo. O custo passa de R$ 2,8 milhões por ano.